O clima de animosidade que envolveu a votação do Código Florestal na Câmara dos Deputados aos poucos vai se dissipando, o que é muito positivo, porque permite um debate franco e aberto sobre os avanços e retrocessos do texto do projeto de lei. O Senado certamente aperfeiçoará a redação, de modo a oferecer ao povo brasileiro um código à altura do Brasil, de suas florestas, de sua biodiversidade, de sua natureza. Nas palavras da Presidenta Dilma, temos que aprovar um código que nos permita ser verdes produtivos. Como já ressaltei em outras ocasiões, o código possui muitos pontos problemáticos, especialmente porque consolida desmatamentos antigos e incentiva novos desmatamentos. Além disso, o código sepulta o conceito de área de preservação permanente e permite que imóveis com até quatro módulos fiscais sejam dispensados de recuperar sua reserva legal, o que abre brechas para uma isenção quase generalizada. Na tentativa, Sr. Presidente, de contribuir para corrigir os problemas do código, estou apresentando à CCJ 17 emendas ao PLC nº 30, de 2011. Sem prejuízo dessa iniciativa, posso vir apresentar outras no curso do debate. Minhas emendas visam impedir a ampliação dos desmatamentos. Gostaria de destacar algumas. A primeira emenda afirma que a área rural consolidada é aquela com a ocupação antrópica pré-existente a 12 de fevereiro de 1998. No texto aprovado pela Câmara, a área rural consolidada é definida como área de imóvel rural com a ocupação antrópica pré-existente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias e atividades agressivas. A aplicação desse conceito, empregado pela Câmara, isenta de multa quem desmatou ilegalmente até julho de 2008 e ampara a regularização das ocupações realizadas ao arrepio das normas ambientais vigentes. Não há, a nosso ver, base técnica ou jurídica que justifica a adoção de 22 de julho de 2008 como marco temporal para definir a área rural consolidada. Essa data coincide com a publicação da última versão do regulamento da Lei de Crimes Ambientais, Decreto nº 6.514, de 2008, que dispõe sobre as infrações e as sanções administrativas ao meio ambiente. Estabelece o processo administrativo federal para apuração dessas infrações e das outras providências. Entendemos que é melhor adotar como marco temporal o dia 12 de fevereiro de 1998, data da publicação da própria Lei de Crimes Ambientais, Lei nº 9.605. Outra emenda, Sr. Presidente, inclui as veredas e os manguezais como áreas de preservação permanente, dada a fragilidade e a importância ecológica desses ecossistemas. Uma outra protege os apicuns e salgados, ampliando a proteção do manguezal, ecossistema frágil e de importância decisiva para manter a biodiversidade e a produtividade dos sistemas marinho-costeiros.